Oi gente, vamos a contagem dos meus perfumes nacionais. Se tiver algum aqui que eu não tenha feito resenha, coloquem nos comentários que vocês queiram resenha. Vamos começar aqui pela Eudora, tenho quatro da Eudora, aí tenho aqui da Água de Cheiro Abicinto, tem uma ceiva de afazema que fiquei na dúvida até se era nacional, porque tem o Tabu, né, que é baratinho, a gente conta na farmácia, mas não é nacional, mas essa é, que está atrás, indústria brasileira. Aqui tenho dois da Nuance e tenho três da Rinodê, que é o 21, o 8 e o 26. Aqui da Marrogani, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze e um treze, aqui é um refil do Giardano des Roses. E aqui tenho o da Jiquiti, dois, quatro, seis. Agora vamos para o Boticário. O Boticário eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. O Linda, não sei onde foi parar a tampa, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito e um vinte e nove. Só que aqui, gente, eu não encontrei o Florato em Gold, não sei o que aconteceu com esse perfume, gente, eu procurei, porque todos eles ficam num lugar. Então, como eu tirei tudo para contar, né, procurei por ele de falta e não vi, não achei, e assim, ninguém entra no meu quarto, né. Só eu e as meninas, se estivesse aqui em casa, eu teria achado, as meninas nem usam ele, só eu mesma. Gente, eu não sei onde foi parar esse perfume, remexi tudo, revirei o quarto e não encontrei. Então, assim, tem vinte e nove, né, né, mas assim, não vou contar ele porque eu não achei, não sei o que aconteceu com esse perfume, não tá aqui no meu quarto de jeito nenhum. Então, vinte e nove do botecário. Natura, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta. Gente, da Natura, eu tenho um por um a mais, né, é incrível que a Natura eu comecei a adquirir perfumes em junho, julho do ano passado, né, então assim, tem o quê? Não tem nem oito meses, né, e boticário eu sempre tive vários perfumes de boticário, e eu pensei até que eu tivesse mais de boticário, mas não. Então, é, tecnicamente, né, teria trinta do boticário e trinta da Natura, mas o florato em rose, em gold, não sei onde foi parar, não tá aqui, então não pude contar porque ele não está aqui, não encontrei. É, então é isso, gente, então vamos a contar daqui, né? Deixa eu pegar a calculadora aqui, vou calcular aqui rapidinho. Então, são trinta do boticário, ou trinta da Natura, mais vinte e nove do boticário, mais treze da Marrogani, mais seis da Jequiti, mais três da Nuance. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Então, vamos lá, são trinta da Natura, vinte e nove do boticário, treze da Marrogani, seis da Jequiti, três da Renaudê, dois da Nuance, uma ceiva de alfazema, um da Água de Cheiro e quatro da Eudora. Deu um total de oitenta e cinco perfumes. Então, são... Deu um total de oitenta e cinco perfumes.